Então, apesar de eu ter falado no último vídeo que esse é o grande golpe, ainda não é o grande golpe. Confirma, produção. É, o Patife enganou você, ele faz em todos os vídeos, só pode ganhar dinheiro. O Patife é burrão. O Patife mercenário. Iniciei já, mano. Já iniciei, Patife. É tipo quando eu finjo que eu sou amigo do Drizzy. Eu sou amigo do Drizzy e me arrependo pra caralho, porque ele é um menino da puta e eu odeio ele pra caralho. Você pegou o teu carro blindado de novo? Eu vou pegar, ué. Mas ainda não dá pra escolher? Não, se você pediu ele, eu não seguro, burro. Navio Cargueiro, Delegacia, eu quero na Delegacia. Eita porra, moleque. Eu quero na Delegacia. Sai daqui, sai daqui. Sai, Drizzy. Não, eu quero na Delegacia. Eu quero na Delegacia. Não, sai. Mano, vocês vão no Navio Cargueiro, vão pegar o Hydra, parem de ser burros, mano. Não, tudo bem, então vai lá, que legal. Vai lá, vai lá, Limpão, vai lá no Navio Cargueiro. Vamos lá. Não, não, eu vou... Qual que é o limite aqui de jogadores? É, dois por um contínio, Limpão. Pode entrar aqui, vai lá no Navio Cargueiro, porra. Caralho, eu vou no Navio, vai. Eu vou no Navio. Aê, caralho, pronto, aê. Vai, mano. Tá pronto, Limpão. Tô escolhendo a pôr da minha máscara, calma. Então, pera, eu também vou de gordinho, Marques. Vamos dois de gordinho, o Marques? Vamos de gordinho. Vamos, vai. Eu tô pronto de gordinho, vai. Cadê meu Donalds? Os gordinhos, os gordinhos contra quem contra os aleatórios policiais. Eu tô pronto. Bora. Pronto pra jogar. Aê, garoto. Missão final agora da... Não, não é a final ainda não. Não é a missão final, Marques? Olha que fala merda, você nem sabe das coisas. Não é a final ainda? Não, ainda não, Marques. Isso aqui a gente ainda tem que planejar a fuga direito. Tipo, não, não, não. Tira noção se já vai chamar a atenção dela. A gente tem que roubar na surdina. Não, não, dá pra... Pode roubar na raça. Cala a boca. Não se não mexe na nossa tática aqui, não. É, para de gritar no ponto aqui, caralho. Sai, polícia. Ah, socorro. Porra. É, não, 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 não. Shot que não, shot que não. Shot que dói, dói, não, 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 não. Caralho, eu vou descer do carro, eu não consigo ver. Tá, vem, vem, vem aqui fora. Ai, 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 ai. Nossa, velho. A gente vai ter que invadir junto, Marques. Caralho, 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 caralho. Essa sirene é onde? É aqui? Sei lá. Puta, Marques, vem. Vamos pro navio, vamos pro navio. Puta, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Ai, Marques, cuidado. Relaxa, aqui é Highlander. É, tem uma coisa aqui que não vai dar muito certo. Espera, Marques. Marques, não morre, Marques. Não pode morrer. Ó, tem um aí, eu tô na frente, ó. Opa, matei. Boa, Marques. Caralho, esse Marques, mano, tá se mostrando um belo atirador aqui, gente. Caralho, 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 vem cá, Patife. Aí, boa, Drizzy. Agora tá só seguir aqui. Ai, caralho, Marques. O carro tá em um container aqui, mas tem inimigo por perto aqui, mano. Cadê? Aqui, ó, achei. Vai, abre aí. Isso, Patife. Vamos entrar junto no carro. Boa, garoto. Caralho, que louco, velho. Pegaram tudo. Olha, que foda. Caralho, vai, acelera. Acelera muito, Patife. Vai embora. Calma, calma. Dá pra pular essa porra aqui? Entra nessa coisa. Deve dar, acelera só. Então, pera, deixa eu dar uma rézinha. Puta que pariu. Ele quer que eu só acelere. Eita porra, moleque. Vamos embora. Caraca, garoto. Aí fizemos nossa parte, hein, mano. Puta que pariu. O bandido, o bandido enfiou a arma na minha janela aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Patife, boa. Patife. Ai. Pelo dito, tem muita ação aí. Não, não, não. Travei. Fudeu, eu vou morrer. Eu vou morrer. Vai embora, vai embora, caralho. Porra, Rony Pão, você é burro, hein, mano. Fudeu. Não fiz nada, velho. Não, Marques. Marques morreu, não. Não. Ah, mano, eu desisto, mano. Que merda. Tô bem triste. Ô, mano, foi divertido, caralho. Foi legal, caralho, mas eu tô bem triste. Ô, Marques, você é... Ô, Marques, você é burro, caralho, 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 caralho. Tchau. Tchau.